é bem pessoal vamos analisar essa movimentação violenta da btc nos últimos minutos nos últimos segundos aliás bateu 30.459 desgraçou a nossa lower aqui eu ofertei um sinal quando deu essa mega agulhada já já vai fechar o a btc gente ela trabalha dentro da banda de ver o ap ela desgraçou agora a lower e rapidamente ela vai voltar para o patamar da ver o ap se a gente olhar o gráfico no diário o que tá segurando a btc aqui é a upper do canal de kelter mas na verdade a btc segue dentro de um movimento maior impulsivo o que tá segurando a btc de uma explosão hecatômica por assim dizer é a linha superior da nuvem aqui no semanal deixou deixa eu abrir aqui para vocês poderem enxergar com mais clareza agora tô no gráfico semanal ancorado pela nuvem pelo meio de shimoku e pela grade curvilínea de expansão logarítmico exponencial o que tá travando a btc de uma explosão em direção a 36 podendo bater até 40 mil dólares é a linha superior da nuvem e o próprio centro gravitacional da nuvem no semanal exerce uma natural força gravitacional que fica segurando esse último topo aqui em 31 mil chegou chegamos a bater 31 mil e pouco chegamos a bater 31 430 e 458 na semana que se iniciou em 19 de junho e ainda tem aquele topo de 31 mil da semana que ele se que se iniciou em 10 de abril esses dois topos também estão travando a btc mas é muito provável que ambos os topos no patamar de 31 e pouquinho e a linha superior acabem sendo superados é uma resistência natural que vai acabar promovendo essa explosão a btc não entra deitar dando belíssimos três já ofertei já ofertei dois sinais na sala se abrir mais uma oportunidade eu vou deixar uma oferta mais um sinal daqui a pouco eu volto vou fazer Solana a vax trx vai na se com em quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco